É o Didi Fresh Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pedi, 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 boca, pedi, pedi, boca Pedi, 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 boca, pedi, pedi, boca, pedi, pedi, boca Pedi, 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 boca, pedi, pedi, boca Pedi, 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 boca Dá uma guia e o Gê-tá Caralho 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 Sentado, sentado, sentado Vasso lá vemorous Sentado, sentado Vês sentam Door Piğ de ser lereca É, ele gostou Endureceu pelo tamanho P Barnet, é de boca P Woolf, de boca P one de honey E eu quero que se ponta E se for da porra toda